Olá gente do canal seja bem-vindo para mais um vídeo do canal meu sertão e hoje eu vou começar o vídeo com a imagem do Mandacari símbolo do sertão eu estou aqui uma loja de peça de vaso vou mostrar um vaso para vocês o valor 80 e ainda aqui é bem bonito tem bastante variedade É barato a pesa, R$ 55,00, R$ 30,00. Olha como aqui fica lindo com as pandas. Já tem a mocha com o pranto também. Seguindo, R$ 25,00. Você pode pintar depois de qualquer cor. Olha como fica bonito já com as plantinhas. R$ 35,00. Vou deixar o contato para vocês. Qualquer dúvida. Aqui faz entrega pela internet também, se comprar ou não? Olha nós. Aqui faz entrega pela internet. R$ 30,00. R$ 740,00. R$ 100,00. Tem muita pesa com isso. R$ 8,10. Dá para plantar também um golpeiro. Quadradinho também, R$ 80,00. Bem contra mesmo. Só não faz seus canteirinhos com planta quem não quiser. Tem modelo de todo jeito. Olha o tamanho desse. Esse está simples. O que você está buscando? Bem contra o tamanho do geneo. Que lindo. Essa vai amar. Eles gostam da novidade. É pro canal. É pro canal. Canal do YouTube. Ah, sim. Eu coloco coisa de artesanato no canal. A pessoa vê que fica doido querendo comprar pela internet, mas a maioria não vende, né? Muitas peças bonitas. Carranca, símbolo sertão. E aí Tá... Essa aqui. Acho que é só. Vou ficando com o vídeo por aqui. Comecei pelo Mandacaro e vou terminando com o Mandacaro. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.